A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Hoje dia 20 de setembro Tudo bem? Seja aí bem-vindo a nossa meditação através do devocional Mesa dos Pães da Editora Vento Sul Hoje nós vamos aqui trazer o texto para meditarmos e refletirmos que tem o título O Senhor ensina-te e guia-te Em Isaías capítulo 48 versículo 17 está escrito Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar Deus deseja ensinar e guiar a todos nós Porém, será que você está disposto a aprender e a deixar-se guiar pelo Senhor? Todos nós gostamos de desfrutar as bênçãos de Deus Mas poucos se humilham diante de sua palavra Para receberem dele o ensino Precisamos dispormo-nos a aprendermos com o Senhor novos princípios para agirmos e reagirmos Precisamos deixar-nos guiar pelo Senhor Permitindo que Ele guie nossos dias Reconhecendo que tudo o que vivemos vem dele Assim, jamais teremos revolta e murmuração em nosso coração Podendo, assim, dizermos que o Senhor nos ensina Guiando-nos por onde devemos andar Deus abençoe você Firme os teus passos no reto e justo caminho Até amanhã Deus fala com você